Você foi aprovado para a segunda fase do MP de São Paulo? Então, atenção, o RSC Online acaba de lançar rodadas de simulados de segunda fase desse concurso. Em quatro simulados, nós vamos repetir exatamente a arquitetura da segunda etapa do seu certame. Com correção individualizada das peças práticas e das dissertações. E as questões serão acompanhadas de um espelho recheado de informações, explicando exatamente o que deveria ter sido observado pelo candidato ao enfrentar aquela questão. São apenas 100 vagas, vagas limitadas, porque eu insisto, nós, promotores de justiça, vamos corrigir de maneira individual cada peça prática, cada dissertação, apontando eventuais erros e deitando holofotes nos pontos mais importantes e que devem ser observados. Então, eu te espero entre os 100 alunos e futuros colegas do MP de São Paulo no RSC Online. E aí E aí Obrigado.